Oi galerinha do canal, você sabe o que nós vamos fazer hoje? Montar a árvore de Natal! Galerinha do YouTube! Vamos montar a árvore de Natal hoje, galerinha! Olha aqui, vamos montar, vamos! Vai, coloca a sua vez! Vem cá, árvore de Natal! Galerinha, a nossa árvore de Natal agora é o Guilherme Filipe, decidimos! Gira minha árvore de Natal! Gira! Gira, pronto! Prende aí, vamos pôr uma bolinha! Olha ali papai, fica com os braços assim, a árvore de Natal! Faz com os dedinhos assim, olha lá papai, vira assim de frente! Vamos pôr um sininho aqui, galerinha, a nossa árvore de Natal! Vamos pôr minha cústula aqui! Vamos pôr um lacinho! Um lacinho na nossa árvore de Natal! Deixa eu pôr uma bolinha! Deixa eu pôr outra bolinha! Mais uma bolinha! Mais um lacinho pra ficar bonito! Parece que eu tô ensaiando! É, parece que eu tô ensaiando! É, parece que eu tô ensaiando! Cuidado, senão a bolinha cai, Guilherme Filipe! Tá gostando, Guilherme Filipe? Não! Mais um efeitinho aqui de Natal, galerinha! Tcharam! Nossa árvore de Natal é o Guilherme Filipe! Pronto, nós nem fizemos montar a árvore de Natal, fica lá no lugar, lá, você vai ficar lá agora, tá? Pronto! Nossa árvore de Natal tá lá no lugar, é ela que vai ficar decorando o nosso Natal, galerinha! Tô brincando, rapazinho! Vamos montar a árvore de verdade agora! Aí! Agora a cabeça da mamãe da árvore de Natal! Ai, meu Deus! Ué, cadê a outra? Hã? E a outra? Tá girado! Agora você tem que pegar! Agora eu estou lá no dinasal! Tá com a... E aí? Estou aparecendo a árvore, galerinha! É! Fica Прomento! Tá no... Tchau! Tchau! Pai! Quero que essa coisa é seu amigo! Tchau! Estou bem! E aí galera, olha a Ateninha Ai que gracinha, a mãe ficou bonita de Ateninha Fiquei parecendo uma borboletinha Já parecia um ursinho bonitinho Que fofão Bonito, não é? Não é bonito Boop 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 Mãe, onde está o outro? Agora, Guilherme, filho? Olha aqui, falta. Uma coisinha, as duas coisinhas. Olha, galerinha, falta um jantinho aqui onde eu coloquei. Pode ser aqui onde eu coloquei ou não, mãe? Precisadinho. Galerinha, olha. Eu já decorei árvores no bracinho. Galerinha, nós decoramos nossa árvore e agora a gente vai fazer uma coisa especial. Uma surpresinha muito legal com o Guilherme Filho no final. Galerinha, antes da surpresa do Guilherme Filho, faltava só mais uma coisinha. E aí, galerinha, a gente apagou a luz porque tem os pisca-pisca e também tem uma decoração especial aqui que a gente comprou que a noite vai ficar muito legal. Galerinha, eu vou colocar aqui agora que tem gente. Olha só um jantinho. Galerinha, vamos só esperar nosso planeta dinotão. Até então! E aí, inscreve aí. Se inscreve no canal. E dá no like. Tchau, bye, bye! Legenda por Sônia Ruberti